Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a digníssima Copel. Para quem é novo aqui no canal, sou Bruno Mazone, analista CNPI e hoje a gente vai comentar sobre o Copel aqui no Clube dos Dividendos. Seja muito bem-vindo, todo dia tem algum tipo de informação caótica, não, brincadeira, temos informações sobre empresas e FIIs também. Pessoal, Copel, vocês me pediram há algum tempo, eu cheguei a atualizar, aí nós tivemos a entrada da CPLE11 também, a UNIT. Mas hoje eu vou dar foco total para você que está nas seis, certo? O último vídeo falava do suporte, vou dar uma namorada na minha, no meu estilo operacional na análise técnica, tá certo? Que bateu no suporte e já responde muito bem na compra, mas a gente vai percorrer pelo seu dividendo exuberante, pela sua rentabilidade nos últimos 12 meses e alguns indicadores qualitativos da companhia de eficiência, certo? Então se ele interessa saber sobre a Copel, fica até o final. Muito bem, senhores, vocês estão olhando aqui o Dividend Yield de 15% e a valorização nos últimos 12 meses de quase 18%, tá? Então somando aí bonitinhos ou não, você consegue bater aqueles 10% que todo mundo quer por ano no mercado e numa empresa que tende a ser segura, né? No setor de energia elétrica, a Copel faz um pouquinho de tudo. No vídeo anterior, que eu vou caçar aqui e deixar na descrição, eu comento um pouco sobre a empresa em si, tá? Um pouco mais complexo, mais completo. Mas aqui nesse gráfico, pessoal, principalmente no gráfico de área que vocês estão vendo laranjinha aqui, ele está dolarizado e a Copel tem o seu desconto em dólar, em 80 centavos de dólar, né? Foi ali diversas vezes suporte, né? Suporte, perdão, resistência. Em determinado momento, quando rompido, né? A análise também funciona aqui em dólar, tá certo? Quando rompemos a resistência, ela virou suporte, tá? Então aqui foi suporte em 2020 e foi ali a crise máxima de 2020, tá? Ali em março, abril, tá bom, pessoal? Então o desconto aconteceu e recentemente nós tocamos, não digo perfeitamente lá, mas muito próximo, certo? E é justamente nesse ponto aqui que eu tinha lá a análise anterior falando da Copel, tá? Então essa é a rentabilidade, a rentabilidade que deve chamar muita atenção de 2000 e... Ah, vou dizer para vocês, desde que eu tenho história, que 2016 para cá, tá? Desde a crise da intervenção no setor elétrico que nós tivemos no governo Dilma, A companhia teve ali percalços, mas conseguiu ir muito bem. Aqui eu cortei, tá, pessoal? Eu não sei, eu poderia ter colocado nos últimos 10 anos, mas independente de intervenção ou não, sabemos que são coisas momentâneas, seja para auxiliar a população, ou seja, para auxiliar a companhia, todas as ferramentas que o governo, que os governos têm, eles se utilizam, seja a BNDES para dar uma forcinha lá financeira, ou seja, de repente para segurar, congelar algumas tarifas, né? Hoje eu falo com vocês, em 2021, a gente está vendo o governo da Argentina, por exemplo, parar a exportação de carne, né? Para tentar conter a inflação dos alimentos lá no país vizinho. Então, coisas que acontecem em vida e mexe, a gente tem que estar preparado, principalmente em setores estratégicos. Energia elétrica é um setor estratégico, também, e na casa da Argentina, até o setor de frigoríficos. Então, a gente sempre está exposto a algum tipo de risco, quando principalmente a empresa que nós estamos investindo, especulando, participa ali de algum tipo de custos fixos ou cesta básica. Aqui eu trago para vocês, no período de 2019 até 2021, ela vem em um crescimento mais volátil, bem verdade, mas é um crescimento, está nesse quadrante amarelo, e o seu último resultado, a primeira tri foi lucrativa, quase 800 milhões de lucro líquido. Então, aqui a lucratividade a gente passa para o bem bom. É uma empresa que divulga bons e paga bons dividendos. Dividendos, bons dividendos. Uma média aí, pessoal, olha, a gente pode colocar de 2014 para cá uma média de R$2,50, R$2,00 por ano de dividendo. Então, é um baita dividendo. E aqui é CPL6, a Unity lá, depois a gente tem que ver a composição, mas deve ser ainda mais, certo? E em 2020, tivemos 4,14% de dividend yield. E em 2021, pessoal, se pegarmos só o resultado de 2021, recortar aqui de janeiro, nós chegamos a esse dividend yield exuberante, pegando 2021 e o segundo trimestre de 2020, nos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, pegando boa parte de 3 quartos de 2020, mais 1 quarto de 2021 também, nós temos 15% de dividend yield. Então, você bate Selic, bate IPCA, tudo em renda passiva. Então, parabéns para você. Esse aqui é o histórico de dividendos. Então, é uma companhia que sim, pagou bons dividendos, teve a sua amargura ali no início dos anos 2000, mas de 2010 para cá, bons dividendos. Tá bom, os dividendos? Lógico que 2021 está exuberante, né? Está excepcional. 2021 está muito fora do contexto. Mas a média a gente pode esperar, vamos colocar aí 1,50 a 2,50. 1,50 a 2,50 por ano. E um dividend yield que vai em torno de 8%, 7%. Tá certo? É mais ou menos o que ela tem pago regularmente. Preço ou valor patrimonial. Agora, para quem se importa aí com o desconto em relação ao patrimônio, tá? Ela está com um baita descontão. Está com 87... Ela negocia hoje 87% do patrimônio. A média nos últimos 10 anos é descontada, tá, pessoal? Então, assim, o desconto existe, tá? No bruto, no mercado em geral, no global. Mas se a gente vem para o relativo à empresa, nos últimos 10 anos, ela nunca... Nunca, a não ser 2019 e começo de 2020 e 2020, tá? 2019 e 2020 foram os únicos dois anos, nos últimos 10, que ela negociou acima do valor patrimonial. Então, acho que esse indicador é legal, tá? Porque temos uma média ali de 72, hoje estamos a 87. Então, está um pouquinho cara em relação ao próprio histórico dela nos últimos 10 anos. Mas não é o melhor indicador. Acho que o melhor indicador são suas margens. Porque ela trabalha com concessões, tá? Então, é muito importante a gente ver como que ela está eficiente dentro das concessões já conquistadas. É uma estatal. Lá no Paraná, um desafio muito grande nos últimos anos, principalmente nos últimos 16 a 24 meses no Paraná, né? Crise hídrica, aquela coisa... Algo muito triste e ruim, mas a crise de 2020 por si só. Então, as empresas por lá, a Sanepar e a Coppel também, sempre ali com um certo desânimo momentâneo, tá? Tomara e vai acontecer. O Paraná vai voltar e cair muita água por lá, né? Pessoal, aqui a margem EBIT crescimento, tá? Desde 2012. Então, aqui muda um pouco aquele lance do lucro líquido que eu falei que 2016, 2015 lá foi problemático, mas ela cresce a sua margem desde 2012, tá? 2012 para cá, a margem EBIT, ou seja, a sua eficiência operacional cada vez maior, tá? Cada vez mais perene aquilo que ela explora, que são as concessões, tá? E quem está por lá, se você quiser investir, não está sozinho. Tem a LSV, a Asset e também a BlackRock, tá? O governo do Paraná é o sócio majoritário. BNDES deu uma força para ela também, tem grande posição, tá? Então, muita gente critica BNDES, pessoal, mas a injeção de grana numa 2008, por exemplo, veio pelo BNDES, não veio pelo mercado privado, tá? Então, o BNDES tem a sua importância, sim. Críticas, óbvio, né? Eficiência, tem que criticar sempre, tudo é passivo de crítica, como que fala? Unanimidade, é uma burrice enorme, mas tem um pouquinho lá de BNDES e um pocão, um pouquinho não, tem bastante do BNDES, bastante do estado do Paraná. Então, você que não gosta de estado, não é a Copel, a sua querida, tá? Bem como a própria, a própria Semig também não deve ser a sua, a queridona do setor. Então, mas, o BlackRock tá lá, tá com 4,28% desde o ano passado, tá? Então, aproveitou a crise lá, dos 80 centavos, muito provavelmente, de dólar e comprou ela, tá? Bacana, pessoal. BTC, tem gente vendendo ela? Pouquinho, 1,55. Tem outras ações do setor elétrico que estão muito mais vendedoras, tá? Então, acho que não é ali o principal motivo de preocupação BTC. E se nós olharmos a linha verde, a queda do BTC é abissal, né? Então, o BTC continuou caindo enquanto o preço já deu o ar das graças aqui, ó. Tá? Então, realmente, me parece que esses 80 centavos de dólar, né? É a precificação de mercado falar, ah, ah, não vou deixar baixar aqui, tá? Aqui, suporte. Em um rápido momento, em março do ano passado, né? Em maio ali, perdão, do ano passado, nós tivemos um probleminha aí nas cotações, certo? Esse suporte que eu passo agora para análise técnica. Certo, pessoal? Então, namorando o último vídeo, eu coloquei para vocês justamente essa região aqui, ó. Tá? Como sendo a região queridona de suporte e não deu outra. Batemos por lá e estamos respondendo na parte compradora, tá? O grande desafio atual para quem gosta de análise técnica, né? É justamente essa região. Mas eu considero que se viermos a fazer um movimento de venda agora, tá? Me parece que é o B, né? Que a gente chama de um CD aqui logo em seguida. Tá? Então, na análise técnica, há volume. Deixa eu colocar o volume para vocês aqui. Tá certo? Há volume dentro dessa região. Tá? Há bastante volume aqui negociado. Então, se os compradores vencerem, tá? Quanto mais íngreme for a alta aqui, melhor é o pullback, na minha opinião. Porque toda alta aqui será um primeiro alvo, tá? E a Coppel, na minha opinião, tem suportes aí. 5,78, 5,52, 5,71, tá? Toda essa região dos 5, 5,56 reais. Então, é martelada, é atorada que está por lá. Veja quanto tempo ela passou. Tá? Para conseguir vencer essa região. Não foi pouco. Quando venceu, fez suporte. Fez suporte. Aí, viemos para mais uma crise rápida aqui, tá? E já, veio para cima. Então, os compradores rejeitam esse preço aqui. Tá? Então, continua sendo suporte. Se você está muito pessimista com a situação atual, talvez do Estado, né? Não tanto da companhia, eu tenho lá os 0,80 centavos de dólar que está nos 5 reais. Eu, Bruno Mazzoni, já acho que ela vai dificilmente vai passar dos 5,50. Vai ter bastante dificuldade aqui. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma defesa dos comprados se os preços voltarem a cair. E o único alvo, pessoal, exclusivo, 7,67. Já contar com os dividendos recentes. Ela distribuiu aqui dividendos no dia 21 de maio. Então, já contei com esses dividendos para vocês. Já temos resultado também computado. O próximo resultado está aqui para o dia 10 de agosto somente. Ela tem toda uma janela para subir sem grandes oscilações, a não ser da natureza, né? Vamos ver como que o Estado do Paraná tem aí com o seu período de seca. Tá bom, pessoal? Então, aqui estão os principais pontos para copéu lógico para médio prazo, né? Então, se ela invadir, de repente, der tudo certo, que vier para o 7,67, eu tenho 8,44 também, mas a partir daqui eu começo a atualizar, tá? Porque eu vejo a possibilidade de uma realização numa tendência de alta, realização nesses moldes aqui. Algo parecido com isso aqui acontecer. Ups, deixa eu trocar de ferramenta. Algo parecido com isso aqui. Tá certo? Acontecer a partir daqui. Não vejo acontecer de novo. Vejo mais agora o controle de quem comprou. Então, vejo... Estou olhando para quê? Para as subidas. Por que não? Agora tem que olhar para quem comprou, na minha opinião. Certo, pessoal? Bom, fico por aqui. Esse comentário foi da Copel. Se você se interessa pelo ativo, deixe nos comentários. Se você tem ele, também deixe nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.